Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. Namastê. As pessoas me perguntam, professor Laércio, é verdade que existem bases extraterrestres na Lua? Existem construções, vestígios de civilizações avançadas na Lua? Muitas teorias das conspirações, muitas coisas aparecem, né? Até no History Channel, essas discussões, né? O que, na verdade, os astronautas encontraram na Lua? Será que os astronautas viram algum vestígio de uma construção antiga, de uma civilização antiga que deixou alguma coisa lá? Será que essas construções têm a ver com os Atlantes? Quem, na verdade, conquistou a Lua? Será que os americanos são os primeiros a chegar na Lua? Ou nós tivemos, no passado remoto de nosso planeta, civilizações muito avançadas que conquistaram todo o Sistema Solar? Será que hoje, mesmo quando a gente descobre as pirâmides aqui na Terra, Puma-Ponco, as grandes construções megalíticas do passado, que a gente percebe que não foram construídas pelos nossos antigos, que não tinham capacidade tecnológica para tal, quem construiu tudo isso? Aqui mesmo na Terra. Então, quando a gente parte para este raciocínio, nós começamos a entender, será que tem mais coisas na Lua? Porque como a Lua não tem atmosfera, ela não tem vento, não tem nada disso, as construções muito antigas podem estar 100% preservadas. Será que elas são utilizadas até hoje? Tem alguma civilização que utiliza essas bases na Lua? Então, esses são os grandes mistérios da humanidade, que vão ser revelados a partir que houver uma grande abertura. Porque os russos nunca pousaram na Lua. A única civilização que pousou na Lua, até hoje, humanamente, foi nos americanos. Recentemente, a China já pousou uma sonda no lado oculto da Lua. A Índia quer mandar um homem para a Lua. Os chineses querem colocar um homem na Lua. E os americanos estão se programando para voltar na Lua também, até 2021, 2022, voltar para a Lua. Então, o que tem de verdade na Lua? O que tem de tão interessante para a NASA, para todo esse pessoal na Lua? Bom, se você gosta desses mistérios, desses assuntos, nós vamos fazer um seminário em nossa maratona ufológica aqui, e o tema será as bases extraterrestres na Lua. Existem mesmo bases extraterrestres na Lua? Será que os extraterrestres precisam de bases na Lua para poder fazer operações aqui na Terra? Então, toda essa discussão nós vamos fazer nos dias 26, 27 e 28. Agora, sempre às 20 e 30 horas. Então, se você desejar participar dessa discussão, entre em nosso site, laérciofonseca.com.br, e faça sua inscrição e venha participar com a gente. Tenho certeza que esses grandes mistérios da humanidade um dia serão solucionados. Tem muita coisa que os astronautas viram na Lua e não revelaram para a humanidade. Então, por isso, nós temos que ter sempre um pé à frente e outro atrás com o que as autoridades revelam e falam para nós em todos esses mistérios que existem. Então, a Lua, sem dúvida, é um grande mistério. Se existia uma civilização avançada no passado, como a Atlântida, a Era da Luz da Atlântida, com certeza, eles construíram coisas na Lua. E investigaram, pode ter coisas até em Marte e em outros lugares do Sistema Solar que esse povo deixou seus vestígios. Então, grande mistério. Namastê e encontro até lá, pessoal. Namastê e encontro até lá, pessoal.